Ah, fala na espanhola aí, ó. Sim, Brasil. Liga pra ele, pra ele. Eu choro por ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o meu avião. Prova o destino, a felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Vem se me, chora por mim. Não liga pra mim, não, não liga pra ele. Vem se me, chora por mim. Não liga pra mim, não, não liga pra ele. Não chora por ele. Não liga pra mim. Um saludo pra família aí que está certo que não vimos. Amazã da Coração Amazã da Coração Amazã da Coração